Estamos na Rádio Cultura AM-FM, onde agora estaremos fazendo uma entrevista com o radialista mais antigo de nossa cidade, Paulo Moretti. Estamos aqui no estúdio principal da Rádio Cultura de Monte Alto AM e também FM, com o locutor mais antigo, radialista de nossa cidade, com muito destaque. Ele é Sebastião Paulo Moretti. Paulo Sebastião Moretti. Paulo Sebastião Moretti, está só invertendo e corrigindo. Moretti, você é nascido em Monte Alto? Eu sou nascido em Ribeirão Preto. Primeiro, obrigado pela oportunidade, um abraço a você e todo o pessoal aí que com certeza vai estar assistindo esse vídeo, como todos os outros vídeos que você já tem postado aí nesse trabalho que você tem feito, que eu acho de extrema importância, são registros históricos para a cidade. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, sou nascido na cidade de Ribeirão Preto, mas a minha família já residia aqui em Monte Alto. Apenas nasci lá em Ribeirão Preto. A família já morava em Monte Alto desde 1954. Sou nascido em 58, ano de 58 em Ribeirão Preto, na Santa Casa de Ribeirão Preto, do pavilhão Tinoco Cabral, no dia 13 de janeiro. E sempre estivemos aqui em Monte Alto, né? Sempre vivemos aqui. É, você é filho do saudoso Nietzsche, né? Saudoso Antônio Moretti, Nietzsche, da saudosa Dona Guilmar, saudosas memórias, né? Sim, também. Muito religiosos. Muito religiosos, né? De muita fé, trabalho ao próximo, né? Que foi marcado também aqui na nossa cidade. Tive muito contato com ele na época de asilo. Asilo. Meu pai foi vicentino durante 46 anos. Deu por um período também de 46 anos. A minha mãe foi coordenadora da pastoral da criança também, trabalhou sempre em prol dos mais necessitados, né? Sim. E isso deixou um legado muito importante para nós. Irmãos? Você tem um irmão? Irmãos, éramos em cinco, né? Somos em quatro. A irmã mais velha apareceu em 95, em 1995. E somos hoje dois homens e duas mulheres. Você é casado também, tem uma filha? Casado, tem uma filha, Renata. E a esposa? A esposa, Isilda, né? Que é da cidade de Vista Alegre, nossa família de Vista Alegre. Perfeito. Estamos há 32 anos já juntos. Para quem não sabe, além de radialista, ele também é formado em advocacia. Como foi buscar uma formação acadêmica em advocacia e persistir no trabalho de rádio? Olha, antes da advocacia, quando jovem, nós também fizemos o curso de técnico agropecuário, a Unesp, em Jato Cabal, o Colégio Técnico Agrícola, né? Tivemos essa formação porque o intuito era buscar formação na área de agrárias, né? Fizemos vestibular para agronomia, para veterinária, zootecnia, mas não foi possível e depois continuamos. Já estávamos no rádio, né, Zé? E depois ingressamos na faculdade de Direito com formação em 1984, na faculdade de Lauro de Camargo, uma época de Ribeirão Preto, né? Mas não exercemos porque o vírus do rádio já estava incorporado, estávamos tomados por esse vírus desde moleque. Então, ficamos no rádio até hoje. Eu comecei, tive uma passagem aqui pela Rádio Cultura por quatro anos, né? Na equipe esportiva, né? E não persisti no rádio por outros afazeres, né? Mas também nunca deixei de estar ligado à imprensa escrita e também hoje com esse trabalho de vídeo, né? Aliando som e imagem, né? E a gente vê essa persistência. Mas agora, voltando à sua pessoa que estamos destacando, Como foi chegar a Rádio Cultura? Como foi essa oportunidade? Quem te deu essa oportunidade? Olha, começou como que por acaso, né? Nós trabalhamos desde os 12 anos de idade, né? Vale aqui colocar que o primeiro emprego foi na tipografia Brasil. Do PZ e do Bolinha. Nós tivemos essa oportunidade, menino, e depois surgiu uma outra oportunidade através do nosso pai em conversa com o saudoso diretor da Rádio Cultura, o Sr. Laerte Uliã, de que estavam precisando de um garoto aqui para serviço de office boy, esse tipo. E nós nos apresentamos ao Sr. Laerte Uliã numa noite na rua Eculano Livramento, onde a Rádio Cultura funcionava, na esquina do estádio municipal. E ele, quando nos viu, já pensou em alguma outra situação. Aí nos convidou para fazer um teste. Pela voz? Pela voz, ele percebeu alguma coisa pela voz, né? E resolveu fazer um teste. Eu nem imaginava que pudesse ingressar dessa forma. Fui lá atrás de um emprego só. E aí começou em 70... no final de 73, em dezembro de 72. Em dezembro de 1972, nós fizemos um teste. Nos colocou dentro de uma sala com um gravador de rolo, né? E com textos. E fizemos esse teste. E em janeiro de 73, já tivemos a informação. Fomos aprovados. E aí começamos a desenvolver o trabalho de treinamento e de estúdio. Com o... também, meu querido amigo, que há tempo não o vejo, Dirceu Nazário. Fazia parte da equipe da Rádio Cultura. Foi falecendo. O Dirceu Nazário. E aí começamos a desenvolver o trabalho. E o Dirceu foi... saindo do microfone, eu fui assumindo os horários dos programas que ele fazia. O Sr. Laércio Julián também tinha vários horários, vários programas na emissora. E foi deixando os horários e eu fui assumindo os horários. E tudo começou. Em 1973, em janeiro de 1973, já estávamos ao microfone da Rádio Cultura. E depois veio somar também o Sanfim. E depois disso, em 1976, se não me falha a memória, o meu querido e saudoso amigo e professor e mestre, Afonso André Sanfim, carinhosamente conhecido como Sanfim, ele veio para Monte Alto e depois se tornou sócio proprietário da Rádio Cultura e implantou jornalismo na Rádio Cultura com o Jornal do Meio Dia. E posteriormente, um ano depois, com a Hora da Notícia, que até hoje está no ar. E agora, com duas edições, dividimos o horário com o nosso companheiro João Moreira Filho. Há 40 anos, o Moreira participa também da família Cultura. Então, tudo começou lá atrás. Tivemos uma escola muito importante, através do Afonso André, do Sanfim, do Solete, do Lian também. Para as pessoas que sabiam o que estavam fazendo, tanto é que a Rádio Cultura se mantém firme e forte até hoje, né? Em virtude dessa persistência, desse compromisso sério que eles tiveram com essa emissora. Desde o início até agora, quantos anos trabalhando pelo rádio? Nós estamos hoje em 44 anos. Nós tivemos uma pausa nesse tempo de Rádio Cultura, que foi em 1989. 89, nós nos desligamos da Rádio Cultura, em maio de 1989, para outras perspectivas de vida e ficamos um ano fora da Rádio Cultura. Nesse período, nós tivemos um convite da instalação da Energia FM, emissora Energia FM, através de um dos diretores da JIP. Fomos convidados a fazer a instalação, participar da instalação e abertura dessa emissora. Fizemos, ficamos por volta de um ano. Depois a Rádio Cultura, através de Solete, nos chamou, nos convidou de volta para assumir aqui novamente as nossas funções na Rádio Cultura. E desde, isso foi em 1991. E desde 1991, nós retornamos aqui para a Rádio Cultura. E a potência é muito grande da Rádio Cultura, né Paulo? Olha, o alcance e a abrangência da Rádio Cultura é grande. Nós temos aí, principalmente a FM, uma abrangência de cerca de 200 quilômetros, né? Várias cidades, mais de 100 cidades, recebem um sinal da Rádio Cultura e acompanham a nossa programação. Sem falar na internet agora, a rede mundial, que temos aí contato do Japão, da Itália, de outros países, da Inglaterra, pessoas de Monte Alto que conhecem a cidade e sempre estão enviando mensagens aqui, falando do nosso trabalho. É, agora são 9 horas e 15 minutos e o Paulo Moretti acabou o seu programa, que começou às 7h30 e foi até as 9h, né? Direto, né Paulo? É, nós tivemos aí a segunda edição, agora há pouco, né? A primeira edição da Hora da Notícia começou às 7h30 até às 8h30. Temos o horário depois da Câmara Municipal. Paulo, durante essa trajetória sua dentro da Rádio Cultura, não só é de glórias também, né? Teve um momento que a Rádio Cultura, ela teve um problema com a sua antena. Acho que foi o momento mais difícil da Rádio Cultura, né? Exatamente. Até hoje nós temos, quando falamos, essa sensação triste, né? Porque quando lembramos do fato, é uma coisa que acabou chocando todo mundo. Nós tivemos um ato de vandalismo, né? As torres da Rádio Cultura, ou a Torre da Rádio Cultura AM, foi derrubada. Praticamente derrubada. Foi constatada através de perícia que os cabos que sustentavam a torre foram cerrados, foram cortados e a torre veio abaixo. Acabou atingindo a casa de transmissores, mas investigações foram feitas. Não se chegou a alguém que pudesse ter cometido tal crime, né? E na época nós tivemos uma sensação bastante ruim com relação a isso, mas foi superado, né? A equipe era uma equipe coesa, uma equipe unida aqui na Rádio Cultura. Todo mundo, com o mesmo intuito, foram providenciadas as outras partes da antena que foram prejudicadas através de uma empresa de Bauru. O Sr. Laerte e os diretores aqui, Afonso André, foram buscar em outras cidades, Bauru, por exemplo, e foi reconstruída essa torre. Mas foi um momento bastante estranho, né? Nós nunca tínhamos convivido com uma situação dessa que, de certa forma, abalou. Um ato, entre aspas, até terrorista, né? Mas foi superado também, né? Dentre outras situações, essa foi uma das que marcou a nossa trajetória aqui na Rádio Cultura. Bom, Paulo, além do trabalho de radialista, dentro dos programas da qual você tem trabalhado, tem feito esse trabalho ímpar dentro da cidade de Monte Alto, acho que só a parte esportiva você não fez, né? Parte musical, noticiários, entrevistas, o trabalho de comerciais e assim por diante, você faz todos, acho que é só a parte esportiva, você não adentrou nesse campo. Exatamente. Nós tivemos aí a oportunidade de apresentar a maioria dos programas que passaram aqui, que tivemos aqui na Rádio Cultura, e só a parte esportiva nós não participamos, porque já existia a equipe 1090 de esportes, João Moreira, o professor Chico Oliveira, o professor Pinheiro, você, Zé Augusto, o Sebastião Juntini, né? Então, a equipe... O Zé Lucente, né? O Zé está aqui. A equipe já era completa. Mas nós nunca tivemos uma queda para esse setor, né? Gostávamos mais da parte musical e, principalmente, da área de jornalismo. No entanto, estamos até hoje nesse setor aqui na Rádio Cultura. E toda a parte de comercial também, ela passa por você? Você também desempenha o trabalho também nessa área comercial? Exatamente. A parte comercial, não só de vendas, né? De contato com as empresas, a parte publicitária, mas também de produção e gravação aqui na Rádio Cultura. Certo. Paulo, além desse trabalho que você desempenha aqui dentro da Rádio Cultura, ainda sobra tempo e trabalho para você executar? Esse trabalho paralelo de gravação, de apresentação de eventos que eu tenho visto você em apresentação quando convidados, né? Para apresentar alguns eventos. Você tem feito esse trabalho também? Sim. Nós temos um trabalho particular, né? Produzimos aí gravações, produtos para, principalmente, trabalho de rua, carro de som e também apresentação de eventos, né? Mestre de cerimônia de vários eventos. Graças a Deus, a gente sempre recebe convites. Estamos sempre participando também. Supermercados também? Também, também. É um trabalho que é feito dentro das próprias empresas, né? Para promocionais, nós também fazemos esse tipo de trabalho. Bom, Paulo, 44 anos de Rádio Cultura. Eu acredito que você tenha tido inúmeros convites para outras emissoras da região e, de repente, até a capital. Como foi esses convites que surgiram durante esse transcorrer aí? Olha, graças a Deus, ao longo desse tempo aí, nós tivemos convites, sim, né? Podemos dizer e ficar até satisfeitos com diretores de outras empresas que nos procuraram, mas nosso coração, nossa alma está aqui em Monte Alto, né? Tivemos, em 1989, através do querido amigo, o Alberto Pastri, que é filho do saudoso em Olhemo, Gilberto Pastri. Meu amigo. É, ele que é chefe do setor de sonoplastia do Sistema Clube de Rádio em São Paulo. Se aposentou. Nos levou para a capital paulista, através do saudoso Afonso André. E lá nós fizemos um teste, fomos aprovados e estávamos próximos já de assumir um programa na Rádio Globo. Mas, em virtude de situações de ordem pessoal, nós não tivemos condições de empreender nesse caminho, de assumir esse programa lá e acabamos decidindo por ficar aqui em Monte Alto, perto dos familiares. Perfeito. Bom, Paulo, parar com esse trabalho aqui, eu acho que você não tem nem previsão. Não, a previsão, quem sabe, é Deus, né? Nós temos a intenção sempre, vontade sempre, a cada dia nós renovamos as nossas forças aí para continuar realizando esse trabalho aqui, mesmo porque nós temos do outro lado o nosso ouvinte, que a gente respeita demais, né? E esse intuito de passar informação, de colaborar, de prestar serviços à comunidade, isso para nós é muito importante. Eu acho que a gente conseguiu abordar, acho que tudo, né, Paulo? Alguma coisa mais a ser acrescentada? É bastante, não, está bastante sintetizado, né? São muitas as histórias, são muitos os detalhes, os episódios, as passagens que nós tivemos aqui. Mas, de uma forma bastante resumida, acho que é isso. Agradecer, inclusive, mais uma vez, essa oportunidade que você está nos oferecendo, assim como outras pessoas que nós tivemos aí, contato já falando, destacando esse trabalho aí, esses registros que você tem feito, que você continue aí fazendo esse trabalho e trazendo mais pessoas que fazem parte da vida dessa cidade para um arquivo histórico, e isso vai ser muito importante. Paulo, eu agradeço, uma, por compartilhar a sua amizade e reconhecer o trabalho ímpar que você desenvolve há muito tempo e nunca cresceu isso, né? Apesar de você ter um sucesso, você ser conhecido pelos quatro cantos da cidade, isso não te sobe a cabeça. Com certeza. Isso é questão de princípio, é questão de formação. Então, só lhe resta agradecer por esse espaço, por esse tempo que você me dedicou, agradecer ao Midiula, que voltou novamente às gravações, e estamos aí registrando a aula do História, que você faz parte dela. Muito obrigado, muito mais sucesso, felicidade, saúde, para que você desempenhe esse papel muito importante pela sua sequência. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço a você, José, e continue com esse trabalho. Obrigado. Obrigado.